Música Então volta, só Deus é amor que não marcha e não baixará Então volta, só Deus é resposta que vale a pena esperar De amor vive o coração de Deus, de amor, amor que não se cansa de amar Ouça isso Então volta, só Deus é amor que não passa e não passará Então volta, só Deus é resposta que vale a pena esperar De amor vive o coração de Deus, de amor, amor que não se cansa de amar Oi gente, que bom começar cantando isso pra você Que bom receber você aqui em casa, na nossa casa, em casa com a Adriana Arides pela TV Evangelizar E que bom poder lembrar você que só Deus é amor que não passa e não passará E que Deus não se cansa de nos amar Eu quero hoje começar o programa lembrando você dessa verdade Sabe porquê? Às vezes as preocupações, os nossos problemas vão fazendo com que nós esqueçamos Que nós nos distraiamos E não percebamos que Deus tem esse amor que não se cansa de amar Por isso, se hoje é o momento de você voltar Se hoje é o momento pra você recomeçar Então vá, volta Você tem um Deus que te espera Você tem um Deus que te ama Você tem um Deus que acredita em você Seja muito bem-vindo Que bom poder me encontrar com você Mais uma semana nós estamos aqui E você sabe o quanto nós ficamos ansiosos por esse encontro, não é verdade? Aqui pela TV Evangelizar Nós estamos aí já há quantos anos nos encontrando neste horário Neste lugar E pra nós sempre é um carinho de Deus Poder de alguma forma servir você Poder de alguma forma falar ao seu coração Por isso, muito obrigado pela sua companhia Fiel aí e constante conosco E hoje o programa tá bom demais Você não pode sair daí, viu? Avisa todo mundo E faz uma pipoquinha Pega lá um suquinho, alguma coisa E senta na frente da TV e fica aí com a gente Porque o programa tá bom demais Tem vida, tem música, tem papo bom E tem testemunho também, né? Porque graças a Deus Todos os nossos convidados que chegam até aqui Partilham muito Como é bom o ser de Deus Mas também partilham as suas lutas Os seus desafios E é tão bom a gente perceber Aquilo que Deus faz na vida do outro, não é verdade? Porque quando a gente olha a vida do outro e vê Meu Deus, olha o que Deus fez na vida dele Ele pode fazer na minha também Isso nos reanima, nos fortalece Então fique aí Porque o programa tá bom demais E aí, meninos Como vão vocês? Tudo bem? Graças a Deus Mais uma semana juntos Pode falar aí, chefe, no microfone Graças a Deus, tudo bem Como estão esses meninos? Estão dando muito trabalho? Não, os meninos são comportadinhos São? São comportadinhos Coisa boa, né? E nós temos aqui o João, ó, gente Com esse sorriso maravilhoso Gente, o João, a gente brinca demais com ele Mas ele é o nosso xodózinho, né, João? É? Xodózinho? Então, nós temos o João aqui no teclado Nós temos o Nando ali na guitarra Sempre abrilhantando E os seus filhos? E a esposa? Tá vindo mais uma? Meu filho, mais uma? Agora nós vamos completar Dois pra cá e dois pra lá Que seria Duas meninas e dois piagas Piá Aqui no Paraná, gente É piá, viu? Piá é criança Você fala piá pro pessoal Que tá lá do outro lado Não vai saber o que que é isso Tem que ensinar eles É isso aí Então, quatro agora? Meu filho, você tá Tá animado, hein? Graças a Deus Graças a Deus Que Deus abençoe E que coisa linda, né? A família crescendo Num tempo em que a família Tá sendo tão desfigurada Que bom ver o testemunho Né? Que vale a pena ter família Vale a pena ter filhos Porque família é a melhor coisa do mundo Né, gente? Filho Acho que Deus foi tão bom com a gente Mas tão bom Tão generoso Que nos deu a graça De nós Na nossa humanidade Na nossa pequenez Fazemos parte da Criação Eu fico assim, sabe? Eu olho pro meu filho Meu Deus Como que pode, né? É um milagre É um milagre da vida É um milagre De poder contemplar ali Com os nossos olhos Parabéns Deus te abençoe E que venham muitos mais aí E ali No contrabaixo Nós temos O song O song Song Por que song? Vamos lá Boa pergunta Por que song? Porque na verdade Meu nome é Everson, né? A gente tinha um amigo em comum Assim Ele começou a chamar só do final, né? Porque ele não sabia chamar o nome Então ficava só o som Aí ele foi emendando Ficou song Aí do som Ele botou um G Que não existia E resolveu o problema Ok Quem é esse seu amigo? Nosso amigo Júlio César Ok Os direitos autorais Então são dele Valeu Valeu song Valeu, Júlio Você nos ajudou, né? Porque song Fica mais prático Aqui o nosso chefe Maravilhoso Que está aqui conosco Já Há algum tempo Na direção Com a graça de Deus Uma honra O Jonathan também Com uma fiarada aqui só Coisa boa Coisa boa de ver E coisa mais linda, né? São Só quem tem filhos sabe, né? A graça que é Não, e seus filhos são lindos, né? São São os mais lindos, né? Desculpe Batera O meu também é o mais lindo do mundo É Deve ser Batera Batera As meninas já cantando E assim vai É isso aí Deus abençoe Obrigada mais uma vez Amém E lá na Batera Ele, o nosso maravilhoso Eu não posso ir muito aí Porque senão Vai refletir tanta beleza Né? Otavo, gente Ali Um dia cabeludo Outro dia cabelo preso Mas tá aí Mais uma vez Obrigada, viu meninos Eu sempre gosto De Enaltecer A equipe que está comigo Porque a gente sozinha A gente não é nada, gente Eu estou aqui À frente, né? Mas Eu preciso dizer Tem uma equipe linda Atrás aqui Que vocês nem veem A banda vocês ainda veem Toda semana A carinha já tá aí Já tá Vocês já estão acostumados Com essas carinhas Mas tem muita gente Aqui trabalhando Pra que a evangelização Chegue até você E como é bom saber Que a gente não faz Nada sozinho, né? A gente une forças A gente soma Pra que a coisa fique Bonita Fique bela E aqui de maneira especial Na TV Evangelizar Fique bela Para a evangelização Por isso eu já quero Agradecer a você Que é um associado Dessa obra Porque por causa de você Tudo isso acontece Olha a imagem linda Que você tá vendo aqui É porque tem um câmera atrás Um profissional capacitado Que dá o seu melhor Na evangelização Você tá ouvindo o som? Tem alguém atrás disso Pra cuidar disso Tá vendo? As imagens Elas vão mudando Tem uma direção Tem a produção Tem todo um trabalho Pra que a evangelização Chegue cada vez Mais e melhor Então eu queria agradecer A você que é associado E contribui Pra que essa evangelização Continue acontecendo Viu? Deus abençoe você Vamos lá pro nosso cantinho Esse cantinho Especial demais É o meu coração Porque é o cantinho Da nossa mãe E eu quero aqui Pra frente da TV Apresentar o seu coração Pedindo que a senhora possa Alcançá-los Com a sua poderosa intercessão Que a senhora possa Verdadeiramente Abraçá-los Como mãe Como mãe Como advogada E como intercessora Eu preciso tanto Eu preciso tanto Do teu colo de mãe Que me ama Me ampara Me ampara Me ampara Me protege Com o manto protetor Intercede sempre Em meu favor Que me ama Me ampara Me protege Com o manto protetor Intercede sempre Em meu favor Me ampara Me ama Me abraça Me abraça Me esconde Em teu manto Me esconde Em teu manto Em teu manto Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Agora sim Escondidos no coração De nossa senhora De nossa senhora Protegidos por ela Amparados E acolhidos Agora sim Agora o programa Tá bom demais Agora começa Com força total Gente Quem eu vou trazer hoje Se tornou um grande amigo Na minha vida Na minha história E foi esse programa Estou feliz demais Estou feliz demais Estou feliz demais Te receber A casa Como sempre É sua Muito obrigado Bora lá amigo Meninos Tudo bem Bora cantar Não sou eu que vivo em Cristo Mas é Cristo que vive em mim Não sou eu que vivo em Cristo Mas é Cristo que vive em mim E é por essa estrada que eu vou E é por essa estrada que eu vou E junto com Maria eu vou Pro céu encontrar meu Senhor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Não sou eu que vivo em Cristo Mas é Cristo que vive em mim E em você também Não sou eu que vivo em Cristo Mas é Cristo que vive em mim E é por essa estrada que eu vou E é por essa estrada que eu vou E junto com Maria eu vou Pro céu encontrar E é por essa estrada que eu vou E é por essa estrada que eu vou E junto com Maria eu vou Pro céu encontrar meu Senhor Oh 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 Caramba, começamos quebrando tudo. Ô, Glória. E aí, Fê? Tudo bem, Dria? Que coisa boa ter você de volta. Que coisa boa. Começar assim pra cima. É coisa boa. Olha, aquilo que eu falei. Esses meninos são demais. Esses meninos são maravilhosos. Eu fico fazendo coraçãozinho aqui pra eles, assim. São maravilhosos. Obrigado, viu? Eles são demais, demais, demais. Fê, aquilo que eu disse no início. Graças ao programa, eu conheci você. Verdade. E graças ao programa, nós nos tornamos amigos, né? E quanta coisa a gente tem partilhado aí por esse Brasil, encontrado nos palcos aí, né? Que coisa boa. Dria, pra mim é motivo de alegria. Eu me sinto honrado de voltar no seu programa. De poder estar aqui sentado nessa tua casa. É, nossa casa. E estar com esses meninos que são maravilhosos, que são meus amigos também. Graças a Deus. Acho que o que mais vale de tudo na missão são os amigos que Deus vai nos preparando. Então, quando eu te ouço, né? Olha, esse é meu amigo. É. É mais um motivo de alegria pra mim. Tô feliz de estar de volta. Eu tô feliz demais. Mas nós trouxemos o Ministério da Tua Palavra. Você lembra que o seu irmão veio junto? Veio o Gustavo. É, o Gustavo. E nós partilhávamos. Talvez você que não assistiu. Você que assistiu, você vai lembrar do Ministério da Tua Palavra, do Fernando. E, mas pra você que não assistiu, é uma história bonita, né? De cantores profissionais do meio secular que deixaram tudo pra cantar pra Deus. E é lindo ver aquilo que Deus tem feito na vida de vocês e no Ministério de vocês. E através do Ministério de vocês, né? Obrigado. O Fernando é uma fonte de composição. Você continua tomando banho pra composição? Pra honra e glória do Senhor Jesus Cristo, continua tomando banho. Gente, na outra vez... A galera é demais. Não, marcou demais. Porque o Fernando dizia que ele só compõe na hora que vai tomar banho. Eu falei, eu fico o dia inteiro tomando banho, né? E nós temos músicas de hoje que saíram no chuveiro. Sério? Seríssimo. Que coisa boa. Longos banhos dele. É, que coisa boa, que você tome muito banho. Oh, glória. Isso, marcou, né? Naquela época. Marcou. Porque o Fernando testemunhava que a hora dele com Deus era a hora do banho. Então, ninguém pode atrapalhar. E aí, o banho varia, né? De composição. É, e a cada tempo eu tenho que trocar o telefone celular, porque eu levo um aparelhinho comigo. Eu vou tomar banho e eu coloco ele em cima do box, assim. Eu tenho... Olha, é que tem coisa que não dá pra mandar. Mas, assim, tem muitos áudios cantarolando debaixo do chuveiro. Muitos áudios de canções que, louvado seja Deus, Deus tem dado a oportunidade de cantar pras pessoas. Verdade. Porque as canções, na verdade, eu nem... eu costumo dizer que não são minhas, né? Eu, humanamente, eu não tenho capacidade de compor aquilo que eu tenho escrito nesse tempo. São canções que estão prontas no céu. E o Senhor, Ele me dá essa possibilidade de tomar um banho e ouvir a voz dele. E ouvir. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E que lindo ouvir isso. Essas canções já estão no céu. Primeira vez que eu ouço isso. É. E eu digo isso onde eu vou, Dari, porque é uma verdade. Que gostoso ouvir isso, né, gente? Estão lá. Porque isso, além de ser, de verdade, uma graça de Deus, né, porque elas existem mesmo, elas já estão no coração de Deus, mas a pessoa tem a humildade de entender isso, né? Nem todo mundo tá aí. Mas que bom ouvir isso da sua voz. Amém. Que bom ouvir isso do seu coração. E que bom que essas canções, elas, né, Deus está mandando nos banhos da sua vida. Amém. Eita banho. Banho bom. Você sabe, Dari, eu não posso deixar, quando você disse, né, que esse programa nos deu a possibilidade de a gente se conhecer. Tem uma pessoa que caminhou comigo um período e já não caminha mais. Mas eu não posso esquecer, né, do Agnaldo, que um dia me deu a possibilidade de estar aqui. Agnaldo. Houve uma pessoa, né, então, que fez contato, que tentou e me presenteou. Foi um grande presente pra mim. Então, já tem alguns dias que eu não falo com ele, mas é meu irmão, eu o amo. Sim. Então, louva a Deus também pela vida dele, porque ele foi um instrumento naquele tempo. O Agnaldo é maravilhoso, né, gente? Usado por Deus pra que a gente pudesse se encontrar. Graças a Deus. Um beijo pra Agnaldo. Um beijo pros meninos também. Álvaro e Daniel. Um beijo pra vocês. Quero vocês aqui também de novo, viu? Ó, nós vamos ter que sair pra um rápido intervalo. Mas depois a gente volta contando os detalhes do banho do Fernando, tá bom? Você não saia daí. A gente volta já já. Estamos de volta aqui em Casa Quadrenarides pela TV Evangelizar e hoje conversando. Ministério Tua Palavra, Fernando, essa pessoa tão querida, tão cara ao meu coração, que mais uma vez nos dá alegria de ouvi-lo, ouvi-lo contar as suas, a sua história, os seus banhos e a sua música. Gente, eu queria dizer que a TV Evangelizar está nas mídias sociais e é importante que você esteja também conosco lá, viu? Porque lá também você vai estar por dentro de tudo aquilo que está acontecendo aqui na obra evangelizar. Então, aqui embaixo estão as nossas mídias sociais da TV Evangelizar. Nos siga, se inscreva no canal do YouTube e vamos divulgar também, né? Nós precisamos divulgar os canais católicos que nós temos no canal do YouTube. E é importante, porque há lugares onde a TV Evangelizar ainda não chegou. Então, eles podem ter acesso ao conteúdo da TV através do canal do YouTube. Então, vamos divulgar também, viu? Divulgue para os seus amigos, para a sua família. É importante que vocês estejam também conosco nas mídias, tá bom? Gente, e aí, como eu dizia, eu falei que o Fabiano ia... Eu, o Fabiano, ó. Jesus, Fabiano, meu marido. Um beijo, amor. Te amo. Tô pensando no marido. Eu falei que o Fernando ia falar detalhes do banho, mas, né? Não convém, né, Fernando? Não convém. Não convém. Dá mais pra falar das canções do banho. É, vamos falar das canções do banho. Eu tive a honra de gravar uma canção contigo, né? Que uma canção linda. Meu Deus. Foi logo que a gente se conheceu aqui. Foi. Naquela primeira vinda do Ministério aqui no programa. E... Canta um pedacinho. Bate aqui no peito um coração louco por ti, que te ama, que te espera, um coração que crê que tu és santo. Tu és santo, 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 tu és santo, tu és o Deus de milagre. Gente, olha que música linda, meu Deus. Está nas plataformas digitais, o Ministério Tua Palavra. Gente, e aí fizeram um... Como é que chama aquele videozinho? Não fizeram? Um lyric? L lyric? Chama. Não, nós... Não, eu ouvi essa música em algum lugar no YouTube. Alguém fez, assim. Alguém fez, então. Pegou, botou umas imagens, pegou sem autorização. Eu vi. Mas, enfim, está nas plataformas digitais. Essa canção ficou linda, né? A canção ficou linda. Linda. E, Adriana, muito obrigado, né? Por um coração tão sensível a um artista que está iniciando, né? Ah, está iniciando. Que foi o que você fez comigo. Verdade. Olha, gente. Um novo ministério, é verdade. Então, assim, eu me sinto honrado de... Nesse tempo que Deus escolheu para mim, eu nunca imaginei nem vir a primeira vez aqui. Quem dirá cantar com você estar aqui de novo. Então, assim, não é falsa modéstia, aquele negócio, ah, o Fernando lá está... Não, é porque a gente tem que louvar a Deus mesmo. Falava com os meninos lá dentro agora. Eu estou muito feliz no dia de hoje, né? Eu ensaiei com os meninos, tive a oportunidade de chegar aqui. A minha família veio comigo até Curitiba. Estão aí passeando, conhecendo a cidade, a esposa e as filhas. Ai, que maravilha. Estou aqui no seu programa, aqui nessa TV que sempre abriu as portas para mim, para o meu ministério. Então, eu me sinto realmente uma pessoa honrada de ter gravado com você. É que Deus capricha, né, amigo? Deus capricha. Capricha. E tudo isso por causa da sua fidelidade. Porque, como eu disse no bloco anterior, gente, o Fernando era de uma banda secular. Isso, eu tive uma dupla sertaneja. Uma dupla sertaneja. Com o meu irmão, com o Kleber, né? Chamava Kleber e Fernando. A música nossa que ficou conhecida chama Fura Zói. Nossa, que linda. Mas agora nós furamos o Zói do Capiroto. É isso aí. Muito bem. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Essa música também nasceu no banho? Nossa, a música não é minha, não. Graças a Deus. Não é minha linda. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas aí, Fura Zói, o nome da música. Adriana, aleluia. Deus teve misericórdia de vocês, amigo. Teve. E aí, depois de um tempo, eu já disse isso no teu outro programa, mas a gente fala hoje de novo. É bom, é bom. Eu vivi uma experiência com Deus, né? Eu era aquele católico de IBGE. Sim. Passava na porta, qual é a tua religião, católico? Mas era... E depois de viver tantas coisas na música sertaneja, eu não posso dizer que eu fui um artista famoso. Mas eu me considero que eu e o Kleber, nós somos uma dupla de sucesso. O Álvaro e o Daniel, um dos últimos eventos que a gente fez foi numa rave que a gente se encontrou. Nossa, aqui. E aí, depois, cada um foi para um lado e a gente se encontrou onde? Na música católica. Olha, para você ver. E quando eu parei de cantar, eu não parei para cantar música católica. Eu parei de cantar para fazer outra coisa. Você parou com a música? Isso. Não foi intencional, assim, proposital? Não, não, não. Mas Deus foi me incomodando, meu coração, minha vida. E nasceu a primeira canção, num grupo de oração, que chama-se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, é uma música que algumas pessoas já conhecem, né? Tocou, toca nas rádios e tal. E aí, a partir dessa canção, acendeu aquela luzinha, né? Poxa, mas por que Deus me mandou essa canção? E assim, foram nascendo outras e outras. E aí, foi onde Deus revelou, numa oração, o nome de um ministério. Eu falava, Senhor, se Tu queres que eu permaneça aqui, né? Seja mais claro comigo. E assim, numa oração, nasceu o nome do ministério. Chamei meus irmãos e falei, ó. Acho que vale a pena gravar. Tem bastante canção, dá para fazer. Não tinha noção nenhuma de como funcionava a música católica. Eu queria gravar para registrar. Sim. E de lá para cá, não parei mais. Não parou mais. E aí, comecei a tomar banho de lá para cá? Até então, não tomava banho. Não era um hábito, né? Era só o sábado, né? É. E aí, você vê, né? Aí, você vê o fruto do ministério, a fidelidade no ministério dele. Porque é porque ele está tomando banho. Dri. É porque ele está deixando Deus agir. Maio de 2024, eu completo 10 anos de ministério, a tua palavra. Olha que bênção. Agora, me tira uma dúvida. Enquanto você estava falando aí, Você um dia começou na música E já começou na música secular. Sim. Você não tem aquela... O berço sertanejo. Tá. Você não tem aquela história de que começou a cantar na igreja Depois aí, resolveu ganhar dinheiro com isso e depois... Adriana, eu comecei cantando na igreja? Sim, porque a minha mãe, ela fazia um coral de crianças na rua ali. Nós morávamos em Maringá. Minha mãe, ela juntava a criançada e voltava para cantar. Você é natural de Maringá? Não, eu sou natural. Eu nasci em Campo Morão, mas eu... A minha raiz é Peabiru. Porque a minha mãe saiu de Peabiru, foi em Campo Morão para eu nascer e voltou. Ah, entendi. Então, assim, eu sou obrigado a dizer que... Eu sou obrigado, é ótimo. Porque está no documento lá. Eu sou natural de Campo Morão, mas a minha raiz é Peabiru. Entendi. É a cidade que eu amo, é a cidade que tudo foi construído na minha vida. Os amigos, as raízes afetivas são dali. Peabiru, para quem está lá no Nordeste, onde fica, gente? Fica no estado do Paraná, noroeste do estado, uma cidade pequena. Fica perto de onde? Perto de Maringá, você estava pertinho. Ah, sim, eu estava esses dias em Maringá, é verdade. Então, Peabiru é uma cidade de entre 13 e 14 mil habitantes. Uma cidade acolhedora, uma cidade que eu amo. Que coisa boa. Aí hoje você está morando aonde? Peabiru. Em Peabiru. Que coisa boa. Minhas raízes estão lá, minha esposa, minha filha, minha família, todo mundo lá. Tá, e aí então sua mãe fazia o coralzinho na rua? Então eu comecei cantando na igreja, mas não era criança, pequena. Mas não era um propósito assim, tipo, nossa, eu vi o ministério. 5 de julho de 1988 eu fiz a minha primeira apresentação sertaneja na cidade de Iretama. E foi muito bonitinha aquelas duas criancinhas cantando aí, meu irmão. E de lá pra cá a gente continuou cantando e cantando e cantando, até vir essa parte da história que você já conhece. Sim, sim. Que aí quando você deu um basta, não queria mais com a música. E você ia pra que rama, amigo? Na verdade eu montei uma empresa de vida de casamento. Comecei a casar o povo, filmando e tal, e fotografia. Minha esposa também entrou depois na fotografia. Mas é que eu... Não adianta, né? Comecei a tomar banho. Comecei a tomar banho. Comecei a tomar dois banhos por dia, daí Jesus falou pra mim assim, cara, você não dá nem ideia. É outra coisa que eu quero. Mas assim, e quando você tava lá, beleza, você começou lá... Tomar banho? Não, não era tomar banho, antes do banho. Quando você não tomava banho ainda. Quando você tava lá na música sertaneja. Quando foi o momento que você falou, cara, beleza, eu tenho voz, eu acho que é isso aí, eu acho que dá pra ganhar grana com isso. Teve alguém que você inspirou? Não, foi muito natural. Você ouvia muita música sertaneja? Você cresceu ouvindo música sertaneja? Eu cresci, meu pai e minha mãe cantavam em casa. Ah, tá, tá. Era tudo de casa. Tava em casa. Eu, quando eu chupava chupeta, eu tocava violão com a Ruelinha da Chupeta. Que legal, coisa boa. É verdade, tem fotos, né, tudo lá. A gente tem um vídeo na internet, que é, se eu não me engano, é 1986, eu não sei se é 86, ou é 87, eu era, eu tinha 5 anos, e eu cantando com meu irmão. Sério? Sim. Tem isso, né, no seu canal? Tem. No canal do Ministério? Não, do Ministério não tem. Ah, não, no Ministério não tem. Eu vou encontrar e vou colocar lá, porque serve como testemunho. Sim, claro, tem que aproveitar. A gente tem, sim. Porque nem todo mundo tem registros assim, mas... Uma festa de casamento. E aí, quem tava lá, os menininhos. E aí, vocês cantaram música sertaneja? A gente cantava. Chutando em Chororó, Tritinoco. Cara, dá quase pra fazer um filme. Ah, dá. Tem muita história, Adriana, tem muita história. Então, mas coloca no canal do Ministério. É vida, é história. Claro que é. Né, tem que colocar. Então, e aí... Mas aí, então, você cresceu ouvindo música sertaneja. E aí, obviamente, você se inclinou pra música sertaneja, tá? Nesse tempo, você... Uma vez que você não era um católico tão praticante, você se perdeu nesse tempo? Não. Não? Não. Graças a Deus. Eu não... Louvado seja Deus, acho que ele... Ele me separou por um bom tempo pra que eu não caísse em situações de grande risco. Vamos dizer assim, que acho que é mais fácil. Sim, sim. Então, eu não fui essa pessoa que me perdeu na bebida, nas drogas. Não fui. Louvado seja Deus. Graças a Deus. É... Sempre fui uma pessoa mais caseira. Né? Hoje, no dia da gravação do programa, eu completo 15 anos de casamento. Que benção! Né? Mas é uma pessoa que está comigo há praticamente 25 anos. Meu Deus. Então, ali no início da minha juventude, eu encontrei a pessoa que Deus já tinha separado pra mim. Né? E isso foi importante. Muito importante, né? A minha esposa não gostava de sertanejo. Não. Na época, minha namorada, né? E eu era aqueles caras bregas, Adriano. Meu Deus, eu usava umas roupas aqui. Meu Deus. Pai amado. Mas, amigo... Eu tenho uma calça... Quem que não foi brega no passado? Não, mas deixa eu te contar. Eu usava uma calça... A Annelise queria morrer. Era muito amor por você. Mas era muito feio. Era uma calça rosa na frente, preta atrás. Não, mas é isso aí... Presta atenção. Pelo amor de Deus. Presta atenção. Aí os passadores da calça da frente era preto. E onde era preto era rosa. Aí eu comprei uma baby look de lãzinha. Jesus! Feminina. Mandei abrir e costurar um tecido e coloquei com um monte de alfinetes. E eu me achava um gato. Mas não tinha ninguém que falava pra você que tava feio? Ah, não sei, né? Eu achava bonito, então tava bom. Meu Deus. Eu nunca vi um negócio desse. Rosa, com preto, com... Mas era muito feio. Mas aí cantava bonitinho, então compensava. Meu Deus. E tem um negócio também, né, amigo? Porque o Dunga sempre fala assim, né? Você subiu num palco, mesmo que você seja feio, você fica bonito. É impressionante. É impressionante. Não sei por quê. A pessoa pode ser feia, pode ser... Aí eu falo assim, a minha esposa me ama, porque pra aguentar aquilo lá... Pô, foi um negócio pra você. Olha, você tem que agradecer pro resto da vida, porque olha, ela conheceu você antes do banho e depois do banho. Não, mas hoje, ó, um senhorzinho comportado, um senhorzinho jeans, tá tudo bem. É, mas todo mundo teve seu passado negro, amigo. Todo mundo teve... Eu tinha uma calça de nuvem. De nuvem? Eu era muito feio de imagem. Tinha que ter essas imagens pra gente mostrar pro povo. Uma hora eu vou mandar teu celular pra você ver. Gente, porque tem uma coisa, né? Até nisso Deus vai trabalhando na gente. Até no bom gosto Deus vai trabalhando. É, graças a Deus. E a minha esposa, que me ajudou muito. Não, graças a Deus... Como é o nome da sua esposa mesmo? Ana Elisa. Ana Elisa, eu quero te agradecer, minha linda, porque olha só. Pra você ter ficado... Você ter ficado com um homem de calça rosa. Com uma baby look feminina. É porque você foi uma enviada de Deus. Você disse sim a essa missão. E graças a Deus, você aguentou firme. É verdade. Beijo amor, te amo. Minhas filhas também. Ana Clara, Maria Vitória. Amo vocês. E olha, parabéns pelos 15 anos aí. Que Deus possa renovar esse amor a cada manhã. E que vocês continuem aí, sendo a presença de Jesus através da família. Amém. Desse projeto lindo que Deus deu a vocês. Ô glória. Gente, olha só. Nós vamos ter que sair pro intervalo daqui a pouco. Mas antes eu tenho que falar da última etapa da campanha de Jesus da Santa Chagas. Você sabe que essa campanha, ela existe pra que possa haver melhorias em toda a obra evangelizar. São muitos equipamentos. A gente não tem noção, né? A gente não tem noção. Eu até dizia esses dias atrás que a gente não tem noção que pra um programa ir no ar o que é necessário. Quantas pessoas. A demanda de pessoas, de equipamentos. E enfim. Então, essa campanha é uma ajuda extra pra manter e pra inovar mesmo, né? Porque a gente precisa correr atrás. A gente precisa estar aí cada vez mais evangelizando e evangelizando da melhor maneira possível. E é necessário tantas coisas pra isso, né? Então, eu gostaria que você abraçasse conosco também essa última etapa dessa campanha de Jesus da Santa Chagas. Pra que a gente possa continuar evangelizando e cada vez mais e melhor, tá bom? Eu quero agradecer desde já você. A gente vai sair com música, amigo. Bora lá. Vamos cantar. Cante. Pra você, meu amado irmão, minha amada irmã, filho amado, filha amada de Deus. Que busca por cura, por libertação. Ouça esta canção. Eu creio que Deus tudo pode Eu creio no poder da oração Eu creio em Nossa Senhora e no poder da sua intercessão Eu creio no Deus de promessa Deus de cura e libertação Eu creio na vitória da cruz Que tudo posso com Maria e Jesus Eu quero ser curado E eu quero ser curado Eu quero ser curado E pelas mãos de Maria viver a graça e a alegria de ser curado e libertado, eu quero ser curado, eu quero ser curado. E pelas mãos de Maria, viver a graça e a alegria de ser curado e libertado, eu quero ser curado e libertado, eu quero ser curado e libertado. Deus tudo pode, eu creio no poder da oração, eu creio em Nossa Senhora e no poder da sua intercessão. Eu creio no Deus de promessa, Deus de cura e libertação, eu creio na vitória da cruz, que tudo posso com Maria e Jesus, eu quero ser curado, eu quero ser curado. E pelas mãos de Maria, viver a graça e a alegria, de ser curado e libertado. Eu quero ser curado, eu quero ser curado. E pelas mãos de Maria, viver a graça e a alegria, de ser curado e libertado. Vem Senhor, pode entrar a casa sua. Vem Senhor, que o meu coração está aberto, pra te receber e te adorar. Vem Senhor, que o meu coração está aberto, pra te receber e te adorar. Vem Senhor, que o meu coração está aberto, pra te receber e te adorar. Faz conforme tua vontade em mim, faz morar daqui, é o teu altar. Jesus, todos os meus dias são pra te adorar. Jesus, todos os meus dias são pra te amar, todos os minutos são pra te adorar. Toda minha vida é só pra te adorar. Toda minha vida é só pra te adorar. Jesus, todos os meus dias são pra te adorar. Todos os meus dias são pra te adorar. Toda minha vida é só pra te adorar. Toda minha vida é só pra te adorar. Só pra te adorar. Meu Deus. Que música, 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 que música. Essa é Essa é uma canção Que é a primeira vez Que eu canto Assim na TV E a primeira que já chega chegando E Eu convido você que está em casa Você Edri A ouvir esta canção todos os minutos E ouvir Prestando atenção e fazer desta canção Uma linda oração Porque ela é isso Declarando isso Essa canção é um divisor de águas na minha vida Porque eu vejo um amadurecimento na fé A gente brinca e tal E o banho Mas o Fernando tem uma história De amadurecimento de fé E quando eu digo isso Não é pra falar pras pessoas que eu sou alguma coisa Mas é eu comigo mesmo É a minha intimidade Que se reconhece nessa canção Então essa é aquela canção Que eu tomei uma nova decisão Foi tempo de renovar os meus votos Ai coisa linda E ai renovando os meus votos Eu digo vem Senhor Pode entrar a casa é tua Vem muda tudo de lugar Por que é isso? Porque as vezes Dria a gente vai chegando no momento da nossa vida E nós vamos achando que está tudo tranquilo Que aquilo que a gente já fez é o suficiente E a gente vai se acostumando Isso E eu percebo que Nós temos todos os dias Que dar algo a mais para o reino Nós não podemos nos acomodar Um dia eu te mandei uma mensagem Depois da Expo Católica Dizendo pra você sim O seu ministério é fecundo Por que? Talvez você nem saiba Mas a viagem pra aquela Expo Eu fui desanimado Eu fui com um coração Um pouco entristecido Cheio de dúvidas E talvez esfriando na fé E de repente nós estávamos lá E você falou assim Oi Fê Eu quero chamar um amigo Primeiro eu cantei o finalzinho E aí Quando tudo aquilo acabou Voltando pra minha casa Eu entendi O Senhor me levou naquele lugar Pra que muitas coisas acontecessem Mas Ele queria falar comigo Primeiro com você Então Ele me tirou da minha casa Me fez viver Um processo de viagem Pra ouvir você cantando pra mim Mas no fundo Deus estava usando da sua boca Numa música que você me chamou pra cantar E eu não cantei Passei o maior fiasco Na cabeça de muita gente Ah o cara chamou o cara pra cantar O cara nem cantou né Cantou sim Mas o que? O Senhor Queria dizer algo pra mim E é aquela canção Humano amor de Deus Humano amor de Deus Que eu continuo não sabendo Só pra te avisar Então mas Ele cantou o finalzinho O finalzinho Ele cantou Depois vocês olham lá Que eu coloquei até Né Mas Deus Olha Deus sempre surpreendendo né Porque essa canção que você cantou agora Meu Deus que canção forte Fortíssima Por isso eu digo que é um divisor de águas É uma nova decisão Louvado seja Deus Que né Que tenha surgido isso Que Deus tenha aí Mexido no seu coração Mais de uma vez Amém Esse Deus que é insistente conosco É isso E olha o fruto disso E feito no banho E feito no banho E é pelas mãos de Maria Feito no banho Eu não posso ir embora Sem te dar um presente Ah é? Tem presente? Coisa boa Agora deixa eu dizer uma coisa pra você Que eu queria dizer Antes de a gente terminar Porque você falou sobre o Você cantou a música Na saída do segundo bloco De Nossa Senhora Que música forte também Pelas mãos de Maria Pelas mãos de Maria E é isso né Que coisa linda Que você está vendo hoje Um cantor católico Que Que professa a sua fé Né Que declara a sua fé Verdade Com toda a propriedade Que assume A sua mãe Maria Santíssima Então olha pra você ver O caminho O caminho é esse Viu gente O caminho é esse Ai que lindo Eu sei que você tem muitos Mas Que lindo Em especial Essa é uma cruz devocional Pelas mãos de Maria Que o Senhor me revelou Há um bom tempo atrás Você que criou? Isso Gente que coisa linda Então esse terço Foi feito pelas minhas mãos também Então receba com muito carinho Olha que lindo gente Obrigada Então você tem hoje Um terço pelas mãos de Maria Obrigada Você tem aí também Um separador né De páginas de Bíblia Pelas mãos de Maria Que lindo Olha aqui gente Pra que quando você for Fazer o teu momento de oração Você lembra aí também Do seu irmão Lembrarei E rezarei por você E essa cruz Foi uma inspiração sua Isso Existe um Existe uma oração Existe um terço Existe já muita coisa E louvado seja Deus Deus tem realizado maravilhas Tirado aí Né Através da devoção Pelas mãos de Maria Uma oração surgiu no meu coração Num momento difícil Que foi quando minha esposa Pediu a separação Pra mim Meu Deus Num tempo de dificuldade E falando com Deus Eu disse Senhor Olha eu já perdi Muita coisa Mas eu não acredito Que o Senhor tirou eu Da vida que eu tinha Pra perder a minha família Então faz alguma coisa aí E aquela voz Disse no meu coração Fale com ela Mas eu já falei Não resolveu Não mas você não está entendendo Você vai falar com Nossa Senhora E aí Eu disse Olha eu Te conheço pouco Eu nunca experimentei Uma fala contigo Mas eu preciso Da restauração Do meu casamento Eu preciso Salvar o meu matrimônio E uma oração surgiu que diz Maria minha mãe E rainha do céu Eu preciso dessa graça Interceda por mim Junto a Jesus E essa oração virou Uma jaculatória Uma jaculatória Depois virou terça E aí um outro programa Eu conto o resto Você vai ter que voltar Pra contar Porque olha É muita coisa boa Que Deus está fazendo Na sua vida E no seu ministério Gente Deixa eu falar rapidinho Com você O Fernando está nas plataformas digitais O Fernando Ministério Tua Palavra Ministério Tua Palavra Está no canal no Youtube E também tem aqui o telefone Pra você levar o Ministério Tua Palavra Pra sua cidade Pra levar a palavra Pra tua casa Pra tua cidade Pro teu coração Viu? Quero dizer que dia 18 de setembro Nós estaremos saindo Em peregrinação Pros santuários marianos Eu Madrinha Irmã Zélia Padre Diogo Albuquerque E a Peregrina Brasil É a agência Aqui Da TV Evangelizar E que vai Nos levar Pros lugares santos Então você Que quiser ir conosco Vem Vem fazer parte Dessa peregrinação Sairemos dia 18 de setembro E ficaremos 12 dias Viajando Na Europa Conhecendo os pontos De maneira especial Fátima em Portugal Onde Nossa Senhora Se manifestou Então nós esperamos Você liga pra peregrina E vem peregrinar conosco Tá bom? Gente Nós vamos ter que terminar Infelizmente Mas a gente volta Semana que vem Eu quero dizer pra você Que segunda-feira Tem a noite de louvor aqui Olha aí pra você ver Como que acontece Venha fazer parte Do maior grupo De oração Do Brasil E vai ser uma alegria Você estar conosco Também na noite de louvor A gente volta Semana que vem Eu queria agradecer A toda a minha produção Ministério Tua Palavra Fernando Obrigada amigo Obrigada Eu que agradeço Volte sempre Deus abençoe Viu e a casa é sua Vamos terminar com música Como a gente sempre termina Vamos cantar Deus abençoe gente Até semana que vem Essa é fácil Dá pra você aprender Então vamos lá É muito fácil Você que tá em casa também Para o que você está fazendo Pra cantar com a gente Essa canção que diz assim Eu sou o filho dela Que alegria Tia Marmaria Eu sou o filho dela Que alegria Tia Marmaria Eu sou o filho dela Que alegria Tia Marmaria Eu sou o filho dela Que alegria Tia Marmaria Que gerou o Salvador, Jesus nosso Senhor Que nos ensinou o amor, que nos ensinou o amor Moça, menina, guerreira, mulher verdadeira que a Deus disse sim Mãe poderosa que ora e intercede por você e por mim O nome dela é Maria, ela é Maria O nome dela é Maria, ela é Maria Essa parte é fácil, assim ó Eu sou o filho dela, que alegria te amar, Maria Eu sou o filho dela, que alegria te amar, Maria Eu sou o filho dela, que alegria te amar, Maria Eu sou o filho dela, que alegria te amar, Maria Oh, 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 oh